Olá, meu nome é Ricardo Santana. Se você me acompanha há mais tempo, já deve saber que estou fazendo uma cicloviagem de Santa Catarina até a Patagônia. Caso seja novo por aqui, recomendo assistir o primeiro vídeo desta série, onde eu conto um pouco da minha trajetória de aventureiro. Este vídeo já ultrapassou mais de 50 mil views. É uma história bem interessante. Hoje quero falar um pouco da programação do encerramento desta viagem. Falar sobre a próxima trip, que será o caminho de Santiago de Compostela na Espanha, completo e a pé. Será o caminho tradicional francês, com mais de 800 quilômetros percorridos em mais ou menos 32 dias. Após o caminho, se eu conseguir levantar recursos, farei uma cicloviagem na Europa. Quero falar também sobre a história do meu namoro e que história em meus amigos. A Eveline também vai se apresentar e me ajudar a contar como tudo isso aconteceu. Oi, eu me chamo Eveline. Estou passando para me apresentar e contar um pouco da minha história com o caminho. Então, vamos começar do começo. Quero fazer uma breve introdução sobre esta viagem. Eu saí de Joinville, Santa Catarina, há cinco meses atrás, no dia 2 de novembro de 2023. Percorri todo o litoral de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, onde, na grande Porto Alegre, eu mudei de direção e segui sentido ao oeste. Passando pelas cidades de Santa Maria, Alegrete e Uruguaiana, que foi minha última cidade no Brasil. Portanto, eu não passei no Uruguai, como muitos cicloviajantes fazem. Saí do Brasil direto para a Argentina, na cidade de Passo de los Libres. Também não passei em Buenos Aires, não gosto de cidade grande. Atravessei o rio Paraná, na cidade de Paraná e Santa Fé, em um túnel submerso. De lá percorri os pampas argentinos com muito calor, retas infinitas e cidades muito charmosas no meio do nada. O que eu mais gostei dessa região eram os campos municipais. É incrível a cultura campista da Argentina. Nesta região, percorri algumas cidades principais como Vídia Maria, Rio Quarto, Vicuna Maquena, Santa Rosa, General Atcha, Casa de Piedra e General Roca. Chegando em Neuquén, capital, no dia 18 de dezembro, fui até a casa do Fábio, um seguidor, hoje amigo muito querido. Deixei a bike lá e retornei ao Brasil de ônibus até Buenos Aires, e depois de avião até Curitiba e ainda mais um ônibus até Joinville. Esta pausa estava programada porque desde 2012 eu organizo uma excursão para um festival chamado Universo Paralelo na Bahia, na qual eu frequento desde 2007. De volta ao pedal, segui viagem até chegar em Runinho de Los Andes, onde simbolicamente eu encerrei a primeira temporada. Mas por que chamei de primeira temporada? Porque a meta era chegar até a Cordilheira dos Andes, em menor tempo possível. Neste trajeto, não fiz pausas turísticas, tudo isso para aproveitar o restinho do verão na Patagônia. Quando retornei a Neuquén, voltei mais preparado para os desafios da Patagônia. Eu trouxe comigo bota, bastões de caminhada, mochila de trekking e meu saco de dormir, menos 10 graus. E assim, iniciou a segunda temporada de Rica Bike Trip. De Runinho de Los Andes, fui para São Martim de Los Andes. Subi montanhas, percorri a belíssima rota dos Sete Lagos até Vídeo Langostura. E na sequência, a famosa Barilote. Onde fiquei duas semanas e tive a oportunidade de fazer as trilhas mais fantásticas da minha vida. De Barilote, era hora de novos desafios. Ajustei as velas em direção ao belíssimo, chuvoso e caro Chile. Cheguei pertinho do vulcão Osorno e lá decidi percorrer a Ruta 7, a lendária carreteira austral. A fama dela não é por menos, é surreal. Cada curva uma surpresa, entre lagos, lagunas, rios, cachoeiras, fiordes, vulcões. E acreditem, tudo isso sem precisar descer da bicicleta. Nestes combos de paisagens cinematográficas, eu fiz os mais prazerosos acampamentos selvagens dessa viagem. Mas tudo isso tem um preço. E é claro que rolou muito perrengue. Uma pena que essa viagem teve que sofrer uma pausa. No dia 16 de abril, chegando em Coyac, no aeroporto de Balmaceda, peguei um voo para o Brasil, retornando a Joinville. Mas calma pessoal, tudo já estava programado, porque no dia 25 de abril, eu embarco rumo a Paris, para percorrer o caminho de Santiago de Compostela com minha namorada Eveline, que está na Itália me esperando. Namorando? Sim, Rica está amando. E eu garanto a vocês que ficarão chocados com essa história maluca e cheia de sincronicidades. Meu primeiro contato com o Ricardo foi quando eu decidi ir no festival. Porque fui buscar informações de como chegar lá, que encontrei o contato dele dentro do próprio site do Universo Paralelo. O telefone dele estava lá no site, eu mandei mensagem para obter mais informações sobre a excursão. Ele me informou que saía de Santa Catarina e eu perguntei então se tinha alguém organizando alguma excursão saída do Rio Grande do Sul. Ele me encaminhou para a pessoa responsável e o nosso contato terminou aí. Em setembro, o rapaz que organiza a excursão de Porto Alegre, entra em contato comigo dizendo que vai cancelar sua excursão e queria me passar seus 17 passageiros. Eu estava organizando dois ônibus, um de Joinville e outro de Florianópolis. E aqui em São Paulo, os dois ônibus se encontraram depois de um dia de viagem já, um saindo de Porto Alegre e Florianópolis, outro de Lages, Balneário Camboriú, Joinville e Curitiba. O ônibus de Florianópolis restavam exatamente 17 vagas para fechar. Aí começou as dezenas de sincronicidades desta história. Resumindo, meu ônibus de Florianópolis saiu também de Porto Alegre. Quando recebi a lista de passageiros, vi que já tinha conversado com a Eveline e comentei em seu WhatsApp. No fim, você acabou vindo na minha excursão. Estou te encaminhando o contrato para você assinar. Ela respondeu alguns dias depois, simplesmente assim. Ok, assinado, obrigada. Aí ok, situação resolvida, chegou no dia, cheguei no ponto de partida, coloquei minha mochila no chão. O motorista perguntou, essa mochila é sua, moça? Sim. Documento, por favor. Esqueci o documento em casa. Aí eu queria apresentar a minha CNH digital. O motorista falou que não aceitava. Eu disse, mas moça, que jeito? Eu posso dirigir do norte ao sul do país só com a carteira digital? Como que eu não posso sentada dentro do ônibus como passageira apresentando minha carteira digital? Não era possível apresentar documento digital. Aí já me bateu um desespero, né? Aí eu pensei, eu tenho que falar com o Ricardo, que é o organizador da excursão, colocar a situação, o que dá para ser feito. Já me bateu um desespero, eu disse, meu Deus. Primeiro eu não tinha como chegar aqui. Agora eu estou aqui capaz de ficar para trás porque eu não tenho documento. E não se pode viajar, principalmente atravessando o Brasil, sem documento. Ela ficou nervosa e disse que era um sinal para ela não ir. Mal sabia ela que era um sinal para nos aproximarmos. Eu a acalmei e pedi para fazer um boletim de ocorrência online e me enviar uma foto do seu documento. Ainda bem que ela tinha. Assim eu imprimi e ela pôde embarcar no ônibus. Mas aí eu pedi ajuda para o Rica e você já sabe, na manhã do seu não fica. O problema é resolvido, deu tudo certo, entrei no ônibus, descansei. E aí em determinado momento a galera começou a conversar e interagir. Aí o Ricardo disse que reparou na minha mochila e perguntou se eu fazia trekking. Aí eu disse, olha essa mochila em específico eu comprei para fazer o caminho de Santiago. Aí ele falou, é sério? Que legal, eu também quero fazer o caminho de Santiago. E aí ali a gente começou a interagir um pouco mais. São dois dias de viagem até a Bahia. Na primeira noite organizei uma festa no andar de baixo do ônibus. Ouvimos música, bebemos e a festa estava lotada. Varou a noite com gente espalhada do chão ao teto do ônibus. O dia estava quase amanhecendo e eu estava sentado no banco e a Eveline estava em pé. Eu ofereci a ponta do banco para ela sentar. Ela sentou tomando quase todo o espaço do assento, me obrigando a abraçá-la. Ela perguntou, o que está acontecendo? Eu falei, vira aqui que você vai descobrir. Ela virou e foi assim que tudo começou. Nos beijamos de forma totalmente aleatória, inesperada, sem intenção, pretensão, sem flerte. Simplesmente, naturalmente, aconteceu. Os dois ônibus estavam indo juntos na viagem. E no segundo dia eu troquei de ônibus. Convidei ela para ir junto e ela aceitou. Eu organizei outra festa nesse segundo ônibus, que foi bem mais tranquilo. Eu nunca tinha ido no festival. Foi o meu primeiro festival, na verdade. Tanto é que eu fui sozinha, não conhecia ninguém. Mas eu queria viver essa experiência, então simplesmente fui. E fui só para conhecer o Ricardo. Parece que fui só para conhecer o Ricardo mesmo. Mas nós nos conhecemos no universo paralelo. Mas o que nos uniu foi o caminho. No final do ano de 2016, eu estava na reta final da faculdade. E um professor, o professor Frei Jaime, levou uma pessoa para fazer uma palestra. E contar para nós um pouco da experiência vivida no caminho de Santiago. O nome dele é Gilberto Adame. Ele já fez o caminho mais de uma vez com a esposa dele. E assim, eu já tinha ouvido falar do caminho. Mas quando eu tive esse contato direto com uma pessoa que fez o caminho, foi quando me despertou o interesse. Eu, depois desse dia, eu pesquisei mais sobre o caminho. E decidi o que eu queria fazer. Depois então que eu assisti a palestra do Gilberto, eu fui buscar mais informações ainda. Porque eu queria ter mais relatos do porquê caminhar 30 dias, 800 quilômetros, só com mochila nas costas. Depois disso, eu decidi então que eu gostaria de fazer o caminho. Por toda a questão espiritual envolvida, eu entendi ali que seria uma verdadeira viagem interior. Por conta do desapego e também pela superação de limites, tanto físico quanto emocionais. Eu quero fazer cicloviagens na Europa. Quero também fazer o caminho de Santiago a pé. E até lá, eu espero que os vídeos me façam render e que eu consiga me manter na estrada. Ficou um clima estranho entre nós. Eu falei para ela que não queria atrapalhar a festa dela e que poderia ficar livre e à vontade. Ela respondeu seriamente. Se eu não quiser ficar com você, você vai saber. Quebramos esse gelo inicial e ficamos juntos os oito dias de festival. Este foi meu décimo universo paralelo. E foi muito estranho estar com ela. Porque era simplesmente perfeito. O ritmo do festival é frenético e descontrolado. São 20 mil pessoas, seis pistas dos mais variados estilos musicais. A maioria funcionando 24 horas por dia. Você fica acampado em um lugar paradisíaco. Cada pessoa tem uma rotina, gostos e formas de curtir. E nós dois juntos era como se eu estivesse sozinho e livre. E acredito que assim também foi essa experiência para ela. Tínhamos os mesmos gostos musicais. Sempre nós estávamos dispostos a curtir determinada pista juntos. Às vezes mais no fundão, outra hora na frente da muvuca. Teve momentos de curtir a praia. O mesmo acontecia na hora de almoçar, jantar, café da manhã, de beber no bar, de dormir, de banho, de dar o rolê pelo festival. Como eu falei, foi a parceria perfeita. Muitas sincronicidades e curiosidades aconteceram durante o festival. Uma delas foi no segundo dia que estávamos na pista. Passou um rapaz por nós e falou Eu não sou de puxar conversa, mas só gostaria de dizer que vocês fazem um casal muito bonito. Nós olhamos e rimos. No segundo dia, um cara também na pista chegou e disse Casal do shape, hein? Vocês devem malhar bastante. Rimos muito novamente. Até que nos últimos dias de festival, em outra pista, passou um rapaz e falou Me pediram para avisar que vocês vão casar esse ano. Nesta situação, nos olhamos sem reação e continuamos a curtir a festa. Muitas coisas aleatórias e curiosas aconteceram no festival. Se eu contar tudo, este vídeo vai ter mais de 3 horas. Estava quase terminando o festival. E nós, vivendo um conto de fadas com prazo para terminar. Eu, cicloviajante que estava prestes a voltar à Argentina E ela, recém tinha deixado os Estados Unidos E estava com passagem comprada para a Itália para tirar a cidadania E depois, com planos de ir morar na Austrália E é isso. Eu agora estou aqui na Irlanda Eu fiquei um mês e meio na Itália, finalizei meu processo lá E aí resolvi vir aqui para a Irlanda porque é um lugar onde eu já morei antes Então, eu tenho toda a documentação necessária para trabalhar E as minhas reservas financeiras estavam se esgotando Poderia também trabalhar na Itália Mas como eu tenho o empecilho do idioma que eu ainda estou aprendendo Resolvi vir para cá E aqui eu também não estou tendo custo com acomodação Porque eu estou fazendo um voluntariado num hostel Onde eu troco a minha hospedagem auxiliando em algumas atividades Dentre as várias sincronicidades, havia a maior de todas O caminho de Santiago de Compostela E assim, no final do festival, eu vislumbrei a única oportunidade de vê-la novamente E fiz o pedido oficial Posso fazer o caminho com você? E ela respondeu ainda meio desconfiada Sim, depois do festival, ambos ainda tínhamos alguns dias livres Nos encontramos no sul de Santa Catarina Eu de Blavacar e ela de carro Fomos continuar a viver o conto de fadas na Serra Gaúcha Com vinho, lareira e belíssimos nascer do sol na beirada do cânion Descemos para o litoral de Santa Catarina E fomos para a paradisíaca Guarda do Embaú Mas antes disso, eu tinha mostrado alguns vídeos no celular para ele De uma praia deserta que eu e meus amigos tínhamos ido acampar no início de 2023 Que seria uma opção para nós visitarmos No primeiro dia da Guarda do Embaú, fizemos a trilha da Pedra do Urubu Olha que bonita essa trilheira No meio da subida, ouço vozes conhecidas E acreditem, eram quatro dos meus amigos que estavam no vídeo Que eu recém tinha mostrado para ele E eles estavam descendo a trilha Foi uma surpresa geral, porque eu não imaginava que eles iriam passar o final de semana lá E eles nem sabiam aonde que eu estava Guarda do Embaú é mais uma das centenas de praias de Santa Catarina E fica a 200 km de Joinville A probabilidade disso acontecer era mínima E principalmente logo após eu ter mostrado aquele vídeo com as mesmas pessoas Eu senti que aquele acontecimento, aquela sincronicidade Era um sinal de que eu estava no caminho certo Ou melhor, nós estávamos Porque até então, tudo aquilo era um conto de fadas Nós não tínhamos certeza se estávamos fazendo a coisa certa Ela de compartilhar o caminho de Santiago com alguém E eu de antecipar meus planos Neste mesmo dia, ainda na trilha Estávamos fazendo muitos planos Até que a Eveline me colocou na parede Estamos fazendo muitos planos E não temos nada Então, neste cenário magnífico De uma praia paradisíaca Com um mar cristalino E um céu azul Eu, por livre e espontânea pressão A pedi em namoro Quando eu paro para pensar racionalmente Parece que isso tudo é uma grande loucura Porque aconteceu tudo muito depressa Mas a verdade é que o que a gente viveu em 10 dias dentro do festival É equivalente a talvez 3, 4 horas Porque realmente foi tudo muito intenso Por que eu digo isso? Porque eu comecei, de certa forma, a me julgar Porque como estava acontecendo tudo rápido demais Na minha cabeça estava errado Só que às vezes a gente se apega ao que é certo ou errado Dos olhos da sociedade Ou até mesmo padrões que existem só dentro da cabeça da gente E esquece de ouvir o coração E quando eu me dei conta disso Eu resolvi seguir meu coração Mesmo porque dentro ainda do festival O universo se encaminhou de nos enviar Não um ou dois, mas diversos sinais De que tudo o que estava acontecendo Era realmente para acontecer Nós curtimos o festival E conforme os dias foram passando A gente se deu conta de que o festival ia acabar E que a gente queria ficar mais tempo juntos Então nós nos encontramos mais uma vez Depois do festival Conversamos sobre tudo o que estava acontecendo E o Ricardo já tinha passagem dele Ele tinha retorno para a Argentina Para continuar a ciclo de viagem Eu já tinha uma passagem aqui para a Itália Então nós decidimos Cada um seguir o que já tínhamos De planos pessoais E agora nos encontrarmos aqui Na Europa Para fazer o uso do caminho De ser inchado juntos Comprei a passagem em fevereiro Escolhendo o local Mais barato para desembarcar na Europa E o caminho de fato Começa na França Eu estava com uma questão complicada Para resolver Que era levar a bike Para fazer cicloviagem Pós caminho Até que decidimos Deixá-la na casa do amigo da Eve Na Itália Então recentemente Tive que comprar passagem De Paris para Milão Deixando a bike lá Fica mais fácil Para montá-las Pós caminho Sim Vamos fazer uma cicloviagem Juntos na Europa Mas isso é um assunto Para outro vídeo E espero que vocês acompanhem Porque vem muita aventura Pela frente E gostaria de deixar claro Que a minha cicloviagem De Santa Catarina Até a Patagônia Foi um sucesso Em todos os aspectos Consegui concluir com um êxito Porque sempre eu falei do início Estou fazendo uma cicloviagem De Santa Catarina Até a Patagônia Eu nunca falei O tempo total Dessa viagem Não falei Um destino final Exato E sim Eu cheguei na Patagônia E aproveitei Muita Patagônia E nesta determinada Época do ano Já não é mais aconselhável Você pedalar Naquela região Então de qualquer forma Eu teria que ter Um plano B Agradeço imensamente De coração A todos que acompanharam Minha cicloviagem Até aqui E gostaria de mandar Um recado Para os ciclistas Continuem acompanhando Porque eu vou trazer Muitas informações Para vocês De como percorrer O caminho de Santiago De bike Falando mais Sobre o caminho de Santiago Faremos o tradicional Francês De Saint-Jean de Pierport Na França Até a cidade de Santiago Na Espanha Vamos iniciar Dia 2 de maio Serão mais de 800 km a pé Percorridos em mais ou menos 32 dias E é claro Que eu vou levar vocês com a gente E para os vídeos do caminho Teremos novidade Será editado por um jovem E talentoso editor Na qual já vínhamos Trabalhando em alguns episódios De Rica Bike Trip E vocês com certeza Não iriam conseguir Distinguir Quem editou qual Ele segue O mesmo padrão de edição Que eu uso Mesma vibe Mesmas músicas Na verdade A edição dele É um pouco melhor Que a minha Pois ele trabalha Em um estúdio Com ar-condicionado E dois monitores enormes E eu Edito no notebook No acampamento selvagem E no perrengue Então Pode ficar tranquilos Que teremos vídeos De ótima qualidade Com a mesma vibe E a leveza de sempre Seria impossível Fazer o caminho E editar os vídeos Ao mesmo tempo Com certeza Eu não iria viver O caminho De forma correta E editar pós caminho Levaria meses O que também Está fora de cogitação Porque os planos É sempre estar em movimento Viajando E trazendo Os melhores conteúdos Para vocês A ideia É fazer um vídeo A cada dois dias Contando A história De dois dias De caminhada Fazendo assim Não vamos ficar Com um delay Muito grande Nos últimos meses Tive um desfalque No meu orçamento Chile Se mostrou Um país Muito caro E teve mais Ainda minha logística De retorno E agora A ida para a Europa Com dezenas De custos extras Meu YouTube Está monetizando Cerca de 800 reais A cada dois meses Ou seja 400 reais por mês O que ainda É muito pouco Não está pagando Nem o editor O meu apoia-se Está indo muito bem Estou muito feliz Mas ainda não cobre O custo De uma cicloviagem Na Europa Então gostaria De deixar aqui Um convite Para você Que quiser contribuir Com o caminho de Santiago E também a cicloviagem E agora Tanto minha Quanto da Eve Farei um grupo De WhatsApp Para quem quiser Receber fotos Vídeos E dicas do caminho Em tempo real E assim vocês Podem nos acompanhar Bem de perto Este grupo Será fechado Para conversa Então tenha certeza Que vai receber Ótimos conteúdos Sem distrações O valor Será de apenas 25 reais E vocês poderão Nos acompanhar Por mais de um mês De caminho de Santiago Eu já tenho Um grupo de WhatsApp Em andamento Que é para quem Contribui pelo site Do Apoia-se É outra opção Caso você queira Nos apoiar Por mais tempo É uma ótima Plataforma Porque os débitos São recorrentes E automáticos Todo mês Este grupo É aberto Para conversas E se você tiver E se você tiver Qualquer dúvida Sobre essas duas opções Me chame no Instagram Que eu te explico No arroba Rica Underline Santana E vamos A mais uma Dica do Rica Que na mão Você não fica Presentei o acesso Ao grupo Quem você conhece Que gosta de peregrinação Quem já fez Ou gostaria De fazer o caminho De Santiago Assim como O caminho da fé E as dezenas De peregrinações Pelo Brasil Vamos inspirar Mais pessoas A percorrer Caminhos de desenvolvimento Pessoal Para ter uma vida Mais leve Feliz E com fé O caminho de Santiago Não terá muitas Postagens No meu Instagram Será tudo Aqui no Youtube Além dos episódios Que eu citei anteriormente No final Vamos fazer um documentário Completo De toda Peregrinação Agradeço mais uma vez A todos que acompanham Que torcem E vibram Com as minhas aventuras E conto com seu apoio Para continuar Peregrinando Cicloviajando E trazendo As mais belas imagens Para vocês Um grande abraço De Rica E Eve Cicloviajando Amor Amor Sobrando Amém. Amém. Amém.